Sétima FENI, feira de negócios da indústria de Juiz, onde os melhores negócios acontecem. De 30 de abril a 3 de maio de 2015, no Parque de Exposições Wanderlei Burman. São diversas atrações culturais, que envolvem arte, música, dança, gastronomia, esporte e cinema. E oportunidades de mercado que você só encontra aqui. Vem pra FENI, cultura, lazer e bons negócios te esperam. FENI, feira de negócios da indústria de Juiz.